Eu sou a Lini, aqui muita gente se conhece como a Lini Cake de Japão, né? E eu tenho duas filhas, a Gabi, de 13 anos, e a Rafa, de 8, e o meu esposo, o Ronaldo, que sempre tá comigo persistindo, que igual hoje eu falei pra eles sobre a persistência, que não é qualquer dificuldade que a gente pode desistir. E eu comecei com os bolos em 2006, teoricamente, né? E eu comecei por causa da minha filha, Gabriela, que ela tem uma alergia muito forte à farinha, vários tipos de alergias alimentares e respiratórias, né? E eu não podia ir pra fábrica. A fábrica tava sendo algo que eu precisava urgente pra ajudar a manter a casa, mas também era algo distante, impossível, porque a minha filha precisava ser amamentada no peito. Ela não podia tomar leite, não podia comer pão, não podia comer muita coisa. E os médicos indicavam sempre pra ela o peito, o leite materno, que era o essencial pro desenvolvimento dela. E a alergia dela a gente descobriu quando ela tinha seis meses de vida. E não foi fácil. E foi aí que eu descobri algo que já existia dentro de mim, mas era algo que, como a Sandra falou, estava engavetado, estava dormindo dentro de mim, né? Então, a culinária, que foi através disso que eu comecei a fazer bolo, doce, salgadinho, pra vender. Tem até alguns que já foram meus primeiros clientes, né? A Thaia tá de prova, que ela tava ali comendo desde o comecinho. Então, acompanhando a nossa caminhada. E o meu marido sempre me apoiando. Ele sempre apoiou, eu sempre falo que ele sempre apoiou minhas loucuras, né? Porque é sempre a cada ideia, é uma ideia pra isso da outra. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, né? E a dificuldade de dividir o tempo de mãe, dona de casa, esposa e trabalhar. Porque eu acho que independente de ser mulher, trabalhar na fábrica, trabalhar em casa, é difícil, porque a gente tem que ter o tempo de se dedicar aos filhos, de ajudar na tarefa, cuidar da casa, da atenção. E no meu caso, eu tinha que dar atenção pros clientes, que às vezes não entendia se a criança tava chorando, se eu tinha que dar peito, se eu tinha que dar banho, se eu tinha que dormir, né? Então, muitas vezes, até hoje, é madrugada se trabalhando, porque eu ia sempre parando, hora de banho, hora de fazer janta, não é fácil. E é igual a nós que você tava falando, a persistência. A persistência, ela é muito importante. Porque motivo pra desistir, a gente sempre vai ter. Foi igual o que aconteceu hoje. Vamos desistir ou vamos manter? O que nós vamos fazer? Nós tínhamos dois caminhos. Imbora pra casa ou vir até aqui. E a persistência foi o que a gente tava conversando sobre a persistência. Que ela é importante. Não importa as dificuldades, a gente tem que persistir. E dividir o nosso horário, dividir o nosso tempo, dividir o nosso sonho. Hoje, por exemplo, pra fazer o nosso café, fui dormir 4 e meia da manhã, 9 e meia da tarde de pé. O meu esposo trabalhou de aqui, hein? Até as 8 da manhã. Foi dormir exatamente 8 e 35, porque até dei uma acordada ali no relógio. E dormiu duas horas e tá aqui, na persistência. É difícil? É cansativo? É. Mas pra gente conseguir conquistar os nossos sonhos, tem que batalhar muito e persistir. E muita gente sabe que eu comecei aqui informalmente, trabalhando dentro de um apartamento, dentro de casa. E foi com a persistência dos bolos, dos doces, que a gente conseguiu comprar, dar entrada na nossa casa própria aqui no Japão. que pra muita gente é difícil, mas não é impossível. Tem que querer. E eu lembro até hoje que a minha primeira Páscoa foi o que a gente usou, a venda de ovos de Páscoa, em 2007. Lembro até hoje, foi que nós usamos pra comprar o sofá e as nossas camas da casa. Porque nós não podíamos tirar do... Do... Do salário. Do salário. Então, que foi passando madrugada, madrugada, durante uma semana, trabalhando direto, dormindo duas horas por dia, parava o que eu tava fazendo, dava peito pra minha filha, dava o leite materno, voltava o que eu tinha que fazer. que a minha filha, eu amamentei ela até os três anos de idade. Certinho, até os três anos. Então, se eu tinha que fazer chocolate, ela queria o leite materno, parava tudo, sentava, e ainda eu lembro que eu... Eu sou canhota, e eu conseguia segurar ela muito bem na mão esquerda. E eu amamentava ela mais no peito esquerdo, pra mim, com a mão direita, na época do Orkut, poder entrar em contato com os meus clientes. Então, foi aonde que... É cada dificuldade pequena que a gente vê o quanto é importante essa persistência, né? Então, e anos depois, começamos a ter o projeto de construir o meu ateliê, né? Que é o nosso ateliê. E o projeto do ateliê, ele era pra nascer, ser realizado em 2016, mas eu tive uns problemas e antecipei pra começo de 2015. Foi um sonho que... Pra quem eu falava desse sonho, é impossível. Nossa, você vai vir numa empresa. Nossa, uma boleira vai vir numa empresa aqui no Japão. Como pode? Isso. Então, e anos depois, começamos a ter o projeto de construir o meu ateliê, né? Que é o nosso ateliê. E o projeto do ateliê, ele era pra nascer, ser realizado em 2016, mas eu tive uns problemas e antecipei pra começo de 2015. Foi um sonho que... Pra quem eu falava desse sonho, é impossível. Nossa, você vai vir numa empresa. Nossa, uma boleira vai vir numa empresa aqui no Japão. Como pode isso? É impossível. Eu ouvi muito impossível. Eu ouvi de muita gente. É impossível. Mas não foi impossível. Nós conversamos, ele... O meu marido apoiou. Se é isso mesmo que eu queria, tinha que ir em frente. Foi onde que nós fomos atrás. Nós construímos o ateliê. Hoje, a Aline Cake é uma empresa que é aberta, paga imposto, tem que declarar renda. Mas também por causa desse sonho da Aline Cake Japão, que nasceu também o sonho da Aline Cake Top Class. Que hoje nós somos dois em um. A Aline Cake Japão e a Aline Cake Top Class. que foi através da minha dificuldade de ir fazer cursos por ter crianças pequenas, que logo depois eu tive a Rafaela. E a dificuldade de ter que se locomover de cursos caríssimos. Porque tem cursos que a gente vai ver é 30 mil. Por um dia. E não é fácil você disponibilizar de 30, 20 mil por um curso de um dia. Você tem que gastar com o trem, levar a criança ou arrumar alguém para cuidar da criança e você quer aprender. E eu comecei em busca de pesquisa. Aprender, aprender, aprender. Fazia, assistia vídeos e lia livros de culinária. Sempre fazendo teste e com criança do lado. E foi aí que eu tive a iniciativa de que nasceu o Aline Cake Top Class para poder dividir com as pessoas tudo que eu aprendi. Só que através da internet. Através assim, as pessoas não precisarem se locomover para um lugar distante para aprender. O que é possível aprender? Online. E foi onde que é a Solange, a Cristina. Mais uma vez, eu vendi minha ideia para elas. Elas apoiaram, me apoiam totalmente. Então, o que elas estão aqui? Quando eu falei da nossa palestra para elas, todo mundo, vamos, tem que ir firme. Então, e comecei também, além de estudar sobre culinária, além de ser mãe, esposa, dona de casa, Aline Cake Japão, Aline Cake Top Class, também tem que estudar vendas. Que não é fácil. A gente tem que saber oferecer o nosso produto. Tem que saber divulgar esse produto. Foi onde eu comecei a estudar o marketing digital. Até que foi a Solange que me ensinou, me apresentou alguns cursos muito bons. Eu até trouxe o meu, pega o meu infunil, que tem uma na minha bolsa. Eu vou até dar uma leve explicação sobre as vendas. Que não importa o que você vai fazer, mas você tem que saber falar sobre o seu produto, saber vender esse produto. Então, eu comecei a cair de assim, e ele é só um funil. Só que agora você imagina esse funil, ele é um triângulo de cabeça para baixo. Uma pirâmide, de cabeça para baixo. Ele é um funil. Porque o funil é aqui que começam as nossas vendas. Nossas vendas, o marketing, o marketing offline, o marketing digital, tudo começa aqui no funil, na boca do funil, que é onde você tem que atrair as pessoas. Esse funil tem um nome, ele chama Funil Aida, que é onde a gente começa atraindo as pessoas. Depois que você atrai a pessoa, você vai passar por um outro nível, que você tem que ter contato com essa pessoa, você tem que ter uma aproximação, você tem que interagir, que é a parte da interação com aquele seu possível cliente, que até aquele não é seu cliente ainda. Aí, quando você vai chegar no B, é onde a pessoa precisa decidir se ela vai comprar com você, com o fulano, com o biotrano. e você tem que estar aí muito focado nessa parte. Porque é onde a pessoa tem que estar sempre lembrando de você, que ela vai decidir se ela compra com você ou com outra pessoa. E aqui, ao final, é a ação, que a pessoa realmente vai comprar com você. Então, isso aqui é extremamente importante na nossa vida, é um simples funil. E a gente tem que trabalhar todas essas etapas, nas vendas online e offline. Aí, uma dona de casa que tem que se preocupar com a janta, com a escola, com a reunião da escola. Ontem, por exemplo, eu dormi duas horas só e acordei para ir no repelcar da minha filha, que eu nem sabia que tinha repelcar. E você tem que se preocupar com tudo, mas você tem que se preocupar com as suas vendas. Você tem que se preocupar com a ideia que você tem que ter para oferecer para o seu cliente, com a novidade, com aquilo que você vai ter que pesquisar, aprender, fazer novo, porque pode ter mil pessoas que vendem a mesma coisa que você, mas só vai caber a você se destacar ou não. Quantas pessoas dizem que você é uma simples boleira, dona de casa? Eu ouvi muito isso. Você não trabalha. Você não trabalha? Ou, assim, quando a pessoa... A menina trabalha. Não, quando a pessoa me liga e fala assim, você trabalha ou só faz bolo? Oi? Como se fosse fácil fazer bolo, é porque fazer uma faxita. É a primeira coisa que eu faço também. Você trabalha ou só faz unha? Ué. e tudo isso é importante porque você tem que colocar o... Como eu falo, você tem que conquistar o seu espaço. Eu ainda estava falando ainda para você essa semana, né? Sobre o espaço. Porque se a gente for parar para analisar, nenhum trabalho é valorizado. Trabalho da unha, trabalho do marketing digital, não é só. Trabalho da minha marqueteira não é valorizado. que vem querendo desistir, cai fora. Seu trabalho, não é? Ah, seu trabalho, gente usados. Você oferece uma coisa por isso aqui, 5 mil ienes, por aí é 50. Ah, mas você traz para mim entrar e faz por 4. Eu tenho que pegar e ainda tem tudo no meu amor. É. E a escola, se escola, se você for parar para analisar, nenhum trabalho é valorizado. Mas aquele que a gente executa dentro de casa, infelizmente, ele é o menos valorizado ainda. Você está no computador? Nossa, você não sai do computador, hein? Não é verdade? Não é verdade? Sai 3 segundos. É aí que você está trabalhando, né? A pessoa que já está lá e que você está assistindo filme de novo. Então, é aí que entra a nossa persistência, nosso foco. Igual eu falo nos meus workshop, fé, força e foco. É os 3 F que a gente tem que carregar na nossa vida. Porque é a fé que é Deus que vai segurar todos nós de pé. A gente pode até dar uma balançadinha. Mas não cai. Mas não cai. Igual eu balancei muito já. A Cris, sol, meu marido, está de prova. A Thay, eu também já sabe muita coisa, né? Queria deixar o bolo e fazer o baixa. Está doida, menina? Chegou a ver aqui, mas... É. Porque, na realidade, uma coisa que aconteceu quando eu... Eu não ia falar disso, mas eu vou falar. Quando eu fiz o meu ateliê adiantado, do projeto que todos que eu e o Ronaldo tinha, foi porque eu fui denunciada na vigilância sanitária aqui no Japão. Nossa. E... Fui denunciada por brasileiros. Isso aí nem vem ao caso. Não é o tipo brasileiro. É, nem vem ao caso. Mas, assim, por essa denúncia, eu tive que chegar muitas vezes nas minhas amigas e falar ou eu paro, ou eu pago uma multa de dois milhões, ou eu vou na fábrica fazer bairro ou eu faço essa bendita cozinha. O que que eu faço da vida? Você tem que tomar uma decisão que é pra sua vida inteira. Envolve marido, filhos, casa, cachorro, mãe, irmão, amigos. Porque quantas vezes eu tive que ligar com minhas amigas chorando pra desabafar e o que que eu faço da minha vida? Até construir o ateliê teve que ficar parado. Não podia. Não podia. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Não podia, porque se alguém ou mesmo que me denunciou falasse pra vigilância sanitária mesmo pagando? Não. Pra não pagar, ela precisou fazer. Parar. Ou eu parava, pagava, eu fazia. Cozinha. Gastar dois bilhões é melhor. Gastar dois bilhões pra ser construído, né? Essa foi a nossa ideia. É, essa foi a nossa ideia. que a gente fica parada. Porque... Alguém tentou fazer o mal, mas no final fez o bem, né? É, sempre assim. Sempre assim, né? É que nem a crise, né? De aí pra fazer o mal, mas não. Você acorda. Você acorda. Você acorda. Tal que que o Top Class nasceu também, porque eu queria colocar o meu marido pra trabalhar comigo de alguma forma que não fosse lá dentro da cozinha. não depender somente das encomendas. Eu queria algo que fosse pra ele também. Porque o meu sonho é tirar o meu marido da fábrica. Quem não tem esse sonho? De trabalhar junto, em família e não depender da fábrica. Porque nós vamos se aposentar e como que a gente fica depois? Então vai viver só de aposentadoria. Então é onde que estudar, estudar, ler, testar, tentar, mas foi graças ao apoio total do Ronaldo ele abraçar todas as minhas ideias que o ateliê foi construído. Então ele tá lá, meu cantinho. Trabalho a noite inteira, às vezes a noite inteira. E é o meu cantinho de trabalho. Ali é o meu sonho realizado que é assim em 2016 que eu queria realizar esse sonho começar ele quando minha filha saísse do Yotien. Bom, o que eu pago de Yotien por mês eu vou pagar de construção, né? Então tinha que ser cada coisa a nossa etapa, né? Aí foi lá e não, eu vou te chacoalhar porque você vai enrolar em 2016? Então eu vou ter que ir antes. Vou fazer antes. Vou fazer antes. mas graças a Deus tudo deu certo e quando a gente tem amor naquilo que a gente faz a gente tem a união da família sempre vai conseguir. Nossa vida não é um mar de rosas não. Tá aqui, ó, tá morrendo de sono mas tá aqui com nós pra apoiar e persistir em doar um pouco do nosso conhecimento pra todos nós aqui, né? Porque compartilhar o que nós sabemos o que nós façamos e que nada é fácil nada é fácil e nada nunca será fácil mas nada nunca foi impossível nunca é impossível e nunca será impossível tudo é possível quando a gente quando nós queremos nós lutamos e nós focamos, né? E o Ronaldo até separou uma mensagem pra me falar aqui que foi algo que a Sandra falou agora há pouco que ele colocou assim tô até aqui ó, minha colinha minha colinha que esse texto foi ele que me passou o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas e é por isso que nós persistimos em vir não importa se tem 5, 10, 20, 30, 100 pessoas mas o importante é que passar a nossa experiência a nossa persistência pra todos porque não importa o que você faça o importante é fazer como a dona Cuba falou não importa quando você comece o importante é começar e não importa o que é algo que você goste tem que ser lá do seu coração que você olhar e falar assim ah já é sete horas da manhã vou mandar a filha pra escola manda a filha pra escola dorme duas horas tá bom aí acorda mais um acorda depois e tá lá continua na luta mas é a persistência e a fé né a ó a a